Alô, Pardinho e região, é chegada a hora dos campeões da espora, vocês não podem perder, vem aí no mês de abril, imperdível, encontro de veteranos de Pardinho 2018, uma festa linda demais, presença dos grandes campeões de rodeios do Brasil, nas décadas de 80, 90 e 2000, vocês não podem perder este grande evento, vai ser no mês de abril, em Pardinho, estado de São Paulo. A cidade de Pardinho no jornal foi anunciado, vai haver um grande rodeio e o povo foi convidado.